Jean, sinceramente, cara, que um monte de bom pra você. Juro, a gente tá em breve aí. Tamo aí, vamos zoar muito. A gente tá aqui pensando em você, irmão. Isso aí aqui é pra você. Boa, seu grotesco. Bebendo vinho como uma... Manda uma mensagem pro Jean aí, pra TT, mãe. Oi, Jean, que bom dia. Muito amor, meu coração, com vocês. Amor sócio, amor sócio, amor sócio. A gente tá passando todas as viagens. Pessoal, pessoal, todo mundo, um brinde. Um brinde. Um brinde ao Jean-Carlo, a felicidade eterna dele. Ele e a TT vão ser felizes, meu. Um brinde ao Munhá de vida eterna. Parece que tem gente ainda pra tomar. Olha que brinde mais vagabundo, vai, meu. Aê, vinda aí, Jean, meu, meu. Olha, todo mundo batendo o meu corpo, já era. Vai cada um uma vez na cara da câmera, vai. Manaus? Manau. Aê, velho. Vai, Manau. Vai, Godana, ó. Vai, Manau já apareceu muito. Eu sou um... Eu não. Vai queimar o filme. Fala a mensagem, né? Jean, saudade. DT. Felicidade. Felicidade. Muito amor, axé. Axé. Jean, a gente tá aqui pra lembrar da casa. A gente tá com você. Onde você é Jean? Aê. Quem falta? Luciana. Deixa eu gravar pra você aparecer. Tietê. Jean, um beijo, felicidade, saudade de vocês. Olha o simples de Tietê. Muita, muita felicidade, muito amor. Tietê.